A Samsung finalmente deu o primeiro passo para entrar no mercado de TVs OLED. A Smart TV OLED S90C é o primeiro da marca a contar com a tecnologia no Brasil e chega para brigar de frente com alternativas já disponíveis no nosso país, principalmente da LG. Neste vídeo, eu vou lhe falar tudo o que você precisa saber sobre esta brilhante TV da Samsung. A única coisa que te peço é que você marque sua presença com aquele super like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. O design da S90C é um caso à parte. O que mais nos chama a atenção é a sensação que nos passa de tela infinita. Isto devido a suas bordas ultra finas. Apenas com o espaço maior em sua traseira para o agrupamento de hardware. E o que nos permite também o acesso ao suporte do padrão VESA. Se você optar por apoiar a televisão em algum móvel, pode ficar tranquilo, pois diferente de outras televisões que possuem pezinhos nas extremidades, esta possui uma base central com seu peso distribuído sobre o móvel, o que faz a mesma ficar bem firme, passando uma segurança e tranquilidade a mais. Quando entramos na área de periféricos, encontramos quatro saídas HDMI, todas com suporte para reproduzir com taxa de 144 Hz, sendo uma dessas quatro e ARC, indicada para conexões de dispositivos com áudio Dolby Atmos. Possui também entrada para áudio óptico, antena de internet e internet cabeada. Duas portas USB-A. Também conta com suporte para Wi-Fi 5, o que torna muito proveitoso os serviços de streaming, com alta resolução, sem ficar sofrendo com travamentos. Oferece também a possibilidade de conexão Bluetooth, que nos dá a possibilidade de conectar aparelhos como soundbars e fones de ouvido. Vem acompanhada do processador Neural Quantum 4K, com inteligência artificial, permitindo uma boa qualidade de imagem, com cores vivas e fortes. Infelizmente, traz como revés a falta de suporte para conteúdos em Dolby Vision, o que pode incomodar quem é mais exigente com a qualidade da imagem. Mas vale a pena ressaltar que conta sim com bons recursos de imagens, trazendo suporte para HDR10+, DHR10 e HLG. Ela traz sim um certo incômodo quando se trata de refletir a luz solar, porém bem mais suave que outros aparelhos. A OLED S90C conta com sistema operacional Tizen, carro-chefe das Smart TVs da Samsung, com uma interface renovada e menu lateral. Possui uma navegação ágil e fluida, sem travamentos quando se altera entre telas. Já vem acompanhada de diversos aplicativos, como Netflix, YouTube, Prime Video, HBO Max, entre outros, sendo possível instalar outras plataformas presentes no mercado. Infelizmente, não possui suporte ao Google Assistente, mas nos dá a opção de escolher entre Alexa ou Bixby. Um ponto muito positivo nessa TV é que traz o recurso conhecido como Gaming Hub, que proporciona suporte para a reprodução de jogos em streaming, sem a necessidade de haver um console físico. A única exigência é a assinatura da Xbox Cloud Gaming ou NVIDIA GeForce Now, trazendo catálogos enormes de games disponíveis no mercado, incluindo os de nova geração. Seu controle, SolarCell, não depende de pilhas para o funcionamento. Ao invés disso, possui uma bateria que pode ser carregada por um USB-C, por energia solar ou luz interna, já que possui uma mini placa fotovoltaica. Sua potência de áudio máxima é de 40 watts, com tecnologia Dolby Atmos e Dolby Digital Plus com 5.1 canais, possuindo um volume nativo alto e de boa qualidade. A Samsung OLED S90C oferece tudo o que é esperado, com boa qualidade de imagem e de som. Essa TV certamente é uma boa pedida para aqueles que apreciam bons filmes e jogos, trazendo experiências imersivas e únicas. Você irá encontrar o link com o menor preço na descrição deste vídeo. Obrigado por sua atenção e até o próximo vídeo.